Música A Elecamp promove cursos sobre empreendedorismo e carreira na próxima terça-feira, dia 4 de agosto. Você já pode se inscrever de forma gratuita. Veja mais informações. A Escola do Legislativo de Campinas realiza uma palestra gratuita sobre empreendedorismo e carreira com o gerente do escritório do SEBRAE, José Carlos Cavalcante. O evento acontece no dia 4 de agosto no plenário da Câmara Municipal, das 9 às 11 da manhã. Mais informações e inscrições no site campinas.sp.leg.br barra institucional barra elecamp no link inscrições abertas. Não perca!